Mais vídeo pra vocês, mais vídeo aqui de um vídeo de tag, perguntas e respostas De entre eu e a minha irmã Que é ela que tá gravando E se eu perder, eu bebo água Vamos para as perguntas Pergunta Quem é mais ciumento, Danilo ou Raquel? Deixa eu ver... Eu acho que é os dois Errou! Mais ciumenta sou eu Que sou a mais ciumenta Pode pegar água e beber Beber o copo todo Bora Isso aí Gente, se vocês estão gostando do vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Eu nunca mais beber água Quem será? Quem será? Será que Danilo vai beber mais água? Será? Próxima pergunta Quem é mais briguento, Danilo ou Raquel? Ah, essa pergunta eu sei Essa é fácil Eu Acertou Acertou Próxima pergunta Quem gasta mais, Danilo ou Raquel? Se ela roubar, ela rouba Porque ela não se roubar Ela faz as coisas E é ela que gasta Errou! Que é Danilo Arroubou Voltamos aqui Vai beber água agora Perdeu a pergunta Perdeu a pergunta Errou Errou Segundo copo que ele bebe Próxima pergunta Quem é mais velho, Danilo ou Raquel? Essa é fácil Essa é a mais óbvia Ela Sou eu Qual a data de nascimento do nosso pai? Qual é a data? Essa aí eu sei É 6 do 1 de 1961 Acertou Próxima pergunta Quem fala mais, Danilo ou Raquel? Essa é fácil, vai Essa é mais óbvia Mas só que eu esqueci Quem fala mais, Danilo ou Raquel? Quem é que fica aí falando mais? Ele dá duas dicas Eu sou irmão muito bobo Cri, cri Acertou Você que fala mais, né? Com certeza Quem é mais curioso, Danilo ou Raquel? Ah, esse é óbvio, né? Acertou Ah, essa bebeu Dois copos Quem é mais inteligente, Danilo ou Raquel? Raquel Raquel Repete Raquel Eu Tem certeza que você falou isso? É É quem é mais inteligente? Eu Herou Que sou eu, né? Claro que sou eu É óbvio Eu tinha falado em você Foi, isso aqui você mudou Da risada dele, gente Da risada dele Bebe água Bebe Em que você É bom pra hidratar Mas galera Esse foi Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E dá mais dicas Do que você quer E comente aí nos comentários De ideias Que você quer Que eu traga E ó Ela também vai dar Deixa o like, gente Ela é do gostoso Bem Espero que você gostasse Se gostasse Deixar o seu like Cima do canal Falou Tchau